Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste sábado temos live às 16 horas. Será um momento muito especial para celebrar o mutirão de Natal com toda a igreja. Teremos o Cânticos Vocal, Pastor Adailson Fonseca e outros convidados participando desse momento. Claro, contamos com a sua presença aqui na igreja. Para ajudar nesse projeto, traga 1kg de alimento. Lembrando que quem estiver distante pode fazer a doação por transferência e acompanhar toda a programação pelo YouTube da igreja. Natal e música são uma combinação perfeita. Por isso que o Canção Delas e outros grupos, como o Quarteto de Cordas Delas e o Four String da Escola de Artes, tem uma surpresa para você. A cantada de Natal Emanuel vai acontecer no hall da nossa igreja no domingo, dia 5. Teremos dois horários de apresentações, às 19 horas para internos e às 20 horas para externos. A transmissão será feita no nosso canal às 20 horas. A diretora da ADRA estará em frente ao prédio infantil neste sábado, num momento da Escola Sabatina, recebendo os presentes das crianças. Incentive seu filho a fazer essa entrega para que outros amiguinhos tenham um momento feliz. Temos crianças que ainda não foram apadrinhadas. Então, se você quiser participar, não perca tempo. Procure a coordenação do Ministério da Criança. Quarta-feira é dia de poder e oração. Não perca o culto às 19h30. Deixe lá seu pedido de oração. Nós vamos orar juntos e nos fortalecer. A nossa família de adoradores está crescendo. Já somamos 180 mil pessoas buscando ouvir mais da Palavra de Deus lá no nosso canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever e compartilhar. Lá você encontra mensagens inspiradoras. Acompanhe todas as semanas a lição da Escola Sabatina completa com o pastor Júlio Ribeiro. Lembre que nós também temos um site igrejonaspe.org. Lá você encontra notícias, artigos e as suas fotos. Isso mesmo. Corre lá para conferir os registros da adoração dos nossos cultos. Essas foram as informações deste final de semana. Compartilhei com vocês mais de 50 encontros. E foi uma honra comunicá-los sobre tudo o que acontece aqui na sua igreja. A partir de agora, nos vemos aí do outro lado, na nossa família de adoradores. Mas a Igreja Nascimento em Destaque continua. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto